O mutirão feito em 116 bebês com suspeita de microcefalia no Recife descartou mais de 90 casos que foram notificados com a doença. O diagnóstico foi feito com exames clínicos e de imagem. No Pará, a polícia rodoviária conseguiu apreender a raias que estavam sendo transportadas em sacos plásticos e isopores. Segundo a polícia, os animais estavam sedados. Duas pessoas foram presas em flagrante e as arraias foram devolvidas para a natureza. O ator Arnold Schwarzenegger abriu hoje, no Rio de Janeiro, a quarta edição do maior concurso de beleza fitness do mundo. O festival reúne cerca de 8 mil atletas em três dias de competições.